do Museu da República e depois saíram em carreata até as proximidades do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Alguns gritavam palavras de ordem em apoio a Bolsonaro e contra as medidas de restrição adotadas por governadores para conter o coronavírus. Depois da carreata, um grupo seguiu até a área externa do palácio e se aglomerou junto ao portão. Jair Bolsonaro atravessou o gramado e foi até eles, acompanhado da primeira-dama, Michele, do ministro do GSI, general Augusto Heleno, e de Seguranças. Os apoiadores ficaram aglomerados durante todo o tempo e muitos estavam sem máscaras. Na hora de falar com os apoiadores, o presidente tirou a máscara. Sem citar nomes, ele criticou governadores e prefeitos pela adoção de medidas restritivas para combater a pandemia, a quem chamou de tiranetes. Depois disse aos apoiadores para que contem com o exército, disse em tom de ameaça. O número de mortes e de casos em estados que decretaram medidas de restrição bate recordes consecutivos no pior momento da pandemia. Ao adotarem medidas mais restritivas, os governadores têm seguido a orientação de cientistas para diminuir a circulação de pessoas e, com isso, tentar reduzir a transmissão do coronavírus. O presidente cortou o bolo e entregou fatias aos simpatizantes pela grade. Tirou selfies com os apoiadores e depois se aproximou de alguns provocando mais aglomeração. A primeira-dama abraçou uma mulher sem máscara e também tirou a dela para falar. Hoje, quem faz aniversário é Michele Bolsonaro. O Distrito Federal está com normas restritivas para atividades econômicas e circulação de pessoas desde a primeira semana de março. O decreto proíbe aglomerações. A norma do Distrito Federal prevê multa de 20 mil reais para quem provocar aglomeração e 4 mil reais para quem descumprir protocolos sanitários, como, por exemplo, ficar sem máscara. Mariana. Obrigada, Juliana. Até já, na semana passada, o governo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra as medidas de restrição determinadas pelos governadores do Distrito Federal, Bahia, Rio Grande do Sul, no pior momento da pandemia. Vamos conversar com o Gerson Camarote lá em Brasília. Camarote, bom dia para você. Mais uma vez, o presidente questiona as medidas de restrição adotadas por governadores, prefeitos. Qual deve-se ter, então, posicionamento, a posição do Supremo Tribunal Federal sobre essas medidas? Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Olha, Mariana, o que eu pude apurar, inclusive, com integrantes do Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, a avaliação é que deve, sim, ser reafirmada a autoridade de estados e desses governadores para que decretem restrições em seus respectivos estados. E isso daí já tinha dado essa autonomia pelo Supremo Tribunal Federal, já tinha sido dado ano passado. Então, toda tendência é ter uma posição majoritária do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, para reforçar essa posição dos estados. A outra questão que chama a atenção é essa ação do presidente Jair Bolsonaro, dia de ontem, estimulando aglomerações, num movimento de tensionamento político. Isso foi visto com preocupação com autoridades, principalmente aquelas que estão tratando daquela possibilidade de uma espécie de pacto nacional para o enfrentamento da Covid. Inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deve conversar amanhã com o presidente Jair Bolsonaro para tentar entender qual é a ação do presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo aqui em Brasília, principalmente no Legislativo, e também no Supremo Tribunal Federal, começa a ver com preocupação essa movimentação de tensionamento do presidente Jair Bolsonaro, que é uma sinalização de que ele não quer implementar medidas para controlar de forma mais seguindo a ciência em relação ao enfrentamento dessa pandemia. E, Amarotti, em diante desse discurso do presidente, o que a gente pode esperar do novo ministro da Saúde? Pois é, essa é a grande questão, né, Mariano? Porque o presidente Jair Bolsonaro, ao fazer esse tipo de discurso, ao estimular a aglomeração, a entrar com a ação do Supremo Tribunal Federal contra o Estado, ele acaba enfraquecendo o novo ministro Marcelo Queiroz, enfraquecendo justamente naquilo que ele precisaria fazer nesse primeiro momento, que era adotar medidas de isolamento. Mais do que isso, essa transição extremamente longa, demorada, já são oito dias da indicação do Queiroga para substituir o Pazuello, isso mostra que tem um movimento realmente para esvaziar, enfraquecer a posição do Queiroga, se é que ele tinha alguma força em relação a medidas restritivas e outras ações para o enfrentamento da pandemia. Detalhe, nesse momento, o Pazuello está conversando com o presidente Jair Bolsonaro. A sinalização é que finalmente, depois de nove dias, amanhã possa ter essa troca de comando no Ministério da Saúde, no momento mais grave da pandemia, essa transição. Obrigada, camarote, bom dia para você. Você vai ver depois do intervalo, uma operação agora de manhã no Rio, procuros envolvidos pela lavagem de dinheiro e movimentação de bens ilegais do miliciano Adriano Danóbrega. Trabalhadores reclamam da dificuldade para atualizar o aplicativo da Caixa, usado para quem vai receber o novo auxílio.